Aqui chega Matheus aí Top body like Ture duvore Ture duvore Ture duvore Ture duvore Ture duvore E fala jovem eventos Matheus e Marcos aqui Começando mais um vídeo rapaziada Tô aqui com um especial de Halloween A menina feliz da peça Só remata essa desgraça da peça Não ganha mais não Essa aqui sai Não ganha mais não Vou ganhar Não E rapaziada estou com ele Matheusinho Fala aí Matheusinho E aí Não é Fala animado Fala rapaziada Esse é o que Esse é o que E rapaziada A gente está no mod De terror Mano Olha esse clima Olha esse clima Matheus Olha esse aqui Eu vou botar logo o que Matheus Eu boto quem Eu spawno quem aqui Eu spawno que bicho Bota alguém Alguém Aqui Matheus quer alguém Deixa aí A grande Olha aí Matheus uma bicho Vê Tem bicho feio na pé Toma Toma Vai batendo ele com ele Toma I see you Toma 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 Meu bicho feio na pé Rapaziada Boa rapaziada Queria agradecer aí O AIG Pro 17 Inclusive eu estou com a camisa dele aqui Rapaziada Não sei se vocês viram Mas eu estou com a camisa aqui Do AIG Pro 17 O AIG Pro 17 E passa no canal dele Passa também no canal do Skull Tá na descrição aí Bora Matheus Matheus não morre na imortal É o AIG Pro 17 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 Agora aqui é um searenho Sim rapaziada Olha aqui é um searenho Matheus Só tomando a cabeça Pesando pro lado Matheus 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 Não é pra cá Não sei o que você está fazendo aí Olha os alienígenas aqui Matheus Olha Não dá até Matheus Que eu não morre Olha alienígena Matheus Matheus Cai em cima de mim Tá não Olha aqui Olha aí rapaziada Eita rapaziada 666 Eita pega O que é isso? Isso aqui é tipo Herobrine Do jogo Aqui Matheus Olha aí Cadê? Cadê? Eita perra Entrou um cara aqui Matheus Vai nós Olha aí Porra Ai Matheus Oh meu Deus E o que é Matheus? Matheus Matheus Matai aí Matheus Ai tu é um gigante Matheus Olha Tá Pes Que outro Matai mal Olha a bota Ovo guia Tira aí O tamanho desse bicho Rapaziada Que larga Esqueleto Oh Matheus Olha aqui Olha o cubicho Mata o cubicho Aí Olha o cubicho Outro bicho Outro bicho Mano Olha o cubicho Aí Ai Ali Aqui rapaziada Olha a costa Olha a costa Olha a costa Que festa É essa Aí rapaziada Putaria Olha aqui Do Half-Life Rapaziada Olha Que doideira Que bicho é esse aqui Esse aqui é um macabro Matheus fica batendo Nos bichos oh 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 ah Kishak Mateus Oh o o o o o o Mateus, vou pegar uma sonha. Olha o jacaré, toma esse bicho, velho. Mateus, tem o que mais? Tem o que mais, Mateus? Olha o esqueleto, Mateus, olha. Mateus, tem o que mais, tem o que? Tem o batão lagrima, tem o batão, oi, tem o batão cabelo. Tem um bastão também? Batão. Eita, é vampiro, rapaziada. Apio! É vampiro, Mateus, olha. Matio, bota aí pra ele amontego, ele amontego. Ele somou vampiro, virou um mocego. Ué? De manhã, hein, Matio. Apio, Matio, de manhã. O palhaço, olha. Toma. Cadê o palhaço? É o Udi. O palhaço bate o outro. Matio, cadê o palhaço? É o Udi. É o Udi o palhaço? É o azul, é o azul. O U é que aqui, olha. Lá embaixo. Ué? Lá embaixo. Aqui, olha. Último aqui. E aí o palhaço? É. Aqui? Olha, rapaziada, o palhaço dolo pro diamante, mano, olha. Diamante? Porra, peste. Lá ele pega aí, Matio, do palhaço. Tacou a faca. E as grandes, mano. Olha o gigante aqui, velho. O gigante ainda tá vivo, velho. Vamos. O apio! O apio! Porra, Deus. Toma. E o amontego? Matio, lavei um gigante, Matio. Lavei um gigante, Matio. Toma. Toma. Lavei um gigante, Matio. Ai, ai, ai. Ficou babo. Toma. Aqui, boia. Tá mais jogador com nós aqui, Matio. Olha. Toma. Toma. Toma, pai. Toma. Ué? Tão voando aqui, olha. O bicho tá voando. Ai, rapaziada. Mano, que doideira, rapaziada. Será que o gigante também voa? Agora feia esse bicho aqui, viu? O cubi não morre, não, Matio. Eu matarei, cubi. Quer brigar, pai? Corre, não. Corre, não. Tô aqui perto, meu bicho. Rapaziada, o modo é muito doideira, velho. Gostei do modo. Ó, cubanhão. Umbi. Com-banhão. Com-banhão. Vambi. Piranha. Epa, peço. Gigante. Demónio. Com-banhão. Vambi. É, papé isso. Demónio. Vambi. Matheus quer botar alguém, alguém, cadê alguém, alguém é a última para eu botar alguém é um verde, é um verde, é um verde, briga de zumbi com o demone, ah pariu apariada, esse modo aqui é top, gostei do modo, Matheus aí briga com a green, correu, 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 matei, aqui Matheus, clima de terror, clima de terror, cadê Matheus, cadê o que é, Matheus, cadê o capatê, vou pegar, cadê, tem rapaziada, tem as roupas também, tem esse negócio de líquido, tem faca, tem esse aqui, é lá no final, no final, espadinha, espada do lava, ó o facão, agora que é um facão, viu meu filho, você é do olho, aguifa, aguifa do Free Fire, espada, cabeça de, sei lá o que, a faca do Rambo e o líquido secreto, da hora, aqui também, peraí, 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 rapaziada, a roupa do relu, mano, ué, papai, rapaziada, a roupa do relu, capa, peitoral, ó aí rapaziada, o relu, da hora o moleque doido você tá joio mateu mateu ai mate bota facão usado aqui só toma 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 o mateu checa ai mateu facão? sim liga foi de mim retardo lá no final oh mateu checa aqui checa aqui quer que eu vou te matar? google meu boa tem o que mate? tem o que aqui? não tem nada ai dentro e gati e gati uuuuuh eeei miau da titi que pei opa cai o cacão é a do tenau para finalizar o vídeo de hoje ca o tenau mateu ca o tenau ca o tenau ca 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 maia boa rapazera vou finalizar esse vídeo por aqui matiu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje mano do vídeo de halloween vídeo top ai mostrando todos os monstros e tudo mais mano top demais ta isso que é um abraço aqui do max valeu e tchau obrigada uuuuuh uuuuh Obrigado.